Olá pessoal, graças e paz, bom dia. Aqui é o pastor Eumir Vellantoni, mais uma vez quero falar para vocês sobre algo que nós temos estudado, aprendido aqui na nossa escola de SACAR, Pathfinder, e nós estamos acampados nos últimos dias sobre o tema sacerdócio, o sacerdócio Pathfinder. Nós sabemos que Jesus Cristo foi o sumo sacerdote por excelência. Ele abriu-nos um novo e um vivo caminho. Assim, através do seu sacrifício, derramar do seu sangue, ele nos trouxe livre acesso à presença do Pai. Essa é a função sacerdotal. E como Jesus, nós também oferecemos esse tipo de sacrifício a Deus, não mais o derramamento de sangue, porque o sangue por excelência já foi derramado. O único sacrifício que Deus espera de nós é o nosso sacrifício de louvor e de adoração. E é por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, uma chave profética, uma revelação tremenda, Ele disse para ela, filha, chegará o tempo, e eis que esse tempo já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que Deus procura os adoradores? Porque nós hoje fazemos essa função sacerdotal, de oferecermos esse sacrifício de adoração a Deus. A nossa adoração, e eu digo adoração, não estou me referindo a cantar músicas, mas ao estilo de vida, de buscar a Deus, de leitura da palavra, de consagração, de jejum, todos esses exercícios espirituais de adoração a Deus, nosso estilo de vida, isso sobe como um aroma suave à presença do Pai. O autor de Hebreus diz assim, E também o Espírito testifica, porque devemos haver dito, Ora, onde a remissão destes, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e eu chamo a sua atenção para o versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração, interesa de fé, de certeza, com os corações purificados da má consciência e o corpo lavado em água limpa. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Jesus, Ele rompeu, Ele abriu esse novo e vivo caminho para nós. Essa é a nossa condição, como sacerdotes, como petfinders, aqueles que seguem esse caminho que foi aberto por Ele. Que a sua vida seja pautada por isso. O Senhor tem dito muito forte ao nosso coração nesses últimos tempos, Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no mês de vós. Esse mês de outubro é o ano novo judaico, o ano de 5.778, o mês de tixerei, é o tempo de celebrar a festa de Onquipu, a festa do perdão, do arrependimento, o tempo da festa das trombetas e o tempo da festa de tabernáculo, sukar. Então que esse tempo profético esteja sobre nós, parando sobre nós, e como sacerdotes dessa nova aliança, nós possamos entrar com ousadia por esse novo e vivo caminho à presença do Pai. Seja um sacerdote, seja um petfinder, e a sua vida certamente será totalmente transformada pelo poder de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.